Na manhã desta quarta-feira, marcando o início da greve dos professores da rede estadual, aconteceu um protesto em Maringá, onde tanto alunos quanto professores saíram de de frente ao núcleo regional de educação e passaram pela Avenida Brasil sentido à Avenida Paraná. Ao total são 13 reivindicações que contemplam, entre outros pedidos, ampliação de 30% para 33% da oratividade, aumento de 10% no salário, realização de concurso público e reajuste de 7,34% para funcionários das escolas. Porque a gente quer uma educação melhor e se eles querem uma educação melhor, a gente é o futuro, eles mandaram uma educação para a gente. A gente é o futuro do Brasil. Se a gente não tiver uma educação boa, o que vai ser o Brasil? É que muita gente está achando que a gente está na rua para perder aula, para perder matéria. A gente está na rua por um direito nosso, um direito que todos os professores e alunos têm. Nossos pais, nossa família pagam imposto para o governador pegar o dinheiro e perder o dinheiro do nada. A gente precisa do retorno desse dinheiro para a gente, para a nossa educação, para a nossa nação melhorar, para a nossa geração futura ser melhor do que a gente. Cada vez melhor, vamos ter um Brasil muito melhor daqui no futuro, não tão distante. Esse protesto nós estamos fazendo, cobrando do governador tudo aquilo que ele prometeu e não fez. Nós estamos cobrando a oratividade de 33%, que ele é lei e ele não implantou ainda. Nós estamos cobrando as nossas progressões e promoções atrasadas, que já passam de 100 milhões de reais. E várias outras coisas, o porte da escola, que está acontecendo muita injustiça com os funcionários, que fazem parte de um quadro, já trabalham há muito tempo em determinada escola e de repente estão sendo removidos para uma outra escola por conta desse porte que não está sendo calculado de acordo. Os alunos estão apoiando? Os alunos estão apoiando com certeza. Nós temos aqui diversos colégios. Alunos de diversos colégios representando o restante, estão nos apoiando em tudo. Por uma educação de qualidade. É isso que nós queremos para nossos filhos e para toda a sociedade.